Magno, não te levo nada pra ficar boba. Tenho 50 anos boas. O Dom vai brincar com a gente, é bem gostoso. Parou? Eita porra. Então vem aqui pra você. Boa noite. Pode estar desmontando o Dom, por favor. Eita porra. Opa. Oi. Oi, boa noite. Boa noite. Muito prazer, eu sou o Dom. Tenho mais de 18 anos, sou de São Paulo. E o meu fetiche, na verdade, hoje eu não tenho fetiche. Eu quero realizar os fetiches. Que delícia. E você entendeu a nossa atração? Você poderia me explicar, por gentileza? O Black Cat, conta aí, tropa desse vagabundo tal. Se você for desmontado, que caiu abaixo da barrinha, vai ter que escolher três apresentadoras pra perguntar um fetiche bem íntimo de cada uma de nós. Se o fetiche de uma de nós te deixar cheio de fazer... Rapaz, o que é que tá ruim no furfarro? ...você vai encontrar com poucas palavras o que vai fazer com a apresentadora que te deixou bem excitada entre quatro paredes em um ambiente bem sensual. Ok? Hum, ok. Então, primeiro, pra Gabi. Gabi, conta pra mim, qual o teu fetiche? Rapaz, Black, faz isso, meu bem. Pra você hoje vai receber leitinho, né? Cara, hoje eu amo. Você não acha que tem leitinho? Rapaz, faz isso não, Black. Gostoso. Sim. Rapaz, esse Black. Rapaz, esse Black, minha rapaziada. Rapaz, eu acho que antigamente vinha um... Agora eu sei porque Black tá ruim, menino. Ei? Black 44, não tá mais focado no furfarro, aquele vagabundo. Rapaz, com o quê? Oxi. Tá no discórdia aqui, Serão. No discórdia aqui, lícido, Serão. Marra, Black 44. Sua batalha? Seu favoritinho. Assam confronting,